ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Acidente de carro na Avenida Santos Dumont, na Zona Oeste, deixa cinco mortos e um gravemente ferido. Dois homens são executados a tiros nas zonas norte e leste de Manaus por envolvimento com o tráfico de drogas. Polícia prende um colombiano e dois brasileiros com 40 quilos de cocaína pura. Grupo de advogados distribui sopa de graça para trabalhadores e moradores de rua na Manaus Moderna. Incêndio destrói três casas no Educando, zona sul da capital. E o Jornal em Tempo mostra o prejuízo de produtores de melancia em Iranduba. Eles foram surpreendidos pela mudança do clima e pela vazante lenta do Rio Solimões. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um acidente de trânsito registrado aqui na capital. E mais uma vez a combinação álcool e direção fez vítimas. Foi na madrugada de hoje na Avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto de Manaus. Cinco pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Carlos Rafael, de 19 anos, Tacísio Henrique, Cleissa Costa, Carla Caroline e Hérvile Jamile, ambos com 18 anos, morreram na hora. Felipe Abitbol foi o único sobrevivente. Ele foi encaminhado ao João Lúcio, onde segue internado em estado grave. O veículo que os jovens estavam perdeu o controle, bateu na mureta e caiu neste barranco. As vítimas ficaram presas entre as ferragens. Aparentemente ele estava com uma certa velocidade, ultrapassou as divisórias e acabou capotando em direção ao barranco. E constatamos duas vítimas que estavam já em óbito, foram ejetadas do veículo e mais três vítimas que também estavam em óbito dentro do veículo, já na parte da mala. De acordo com testemunhas, Hérvile era quem dirigia o carro. Ela não tinha habilitação. Felipe, namorado dela, estava no banco passageiro. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, na Zona Norte. O clima entre familiares e amigos era de muita tristeza. Aqui no IML, um amigo das vítimas disse que os jovens tinham ido a uma festa na Avenida do Turismo. O acidente aconteceu quando eles retornavam para casa. Randas costumava sair com os jovens. Ontem, ele decidiu ficar em casa. Eles me chamaram, só que eu comecei a trabalhar e eu vou trabalhar, hoje eu não fui. Ainda não é possível dizer as causas do acidente, mas há suspeitas do que pode ter acontecido. A equipe que estava presente ouviu que possivelmente um caminhão caçamba poderia ter estado presente no momento da colisão do local e ter sido motivo desse deslocamento desse veículo para fora da via. A polícia trabalha também com a hipótese de que eles tenham bebido. O próprio amigo deles admitiu que isso já aconteceu outras vezes. Bebi, mas sempre razoável, tudo consciente, principalmente Felipe. Júnior é mais um que escapou da morte. Ele estava na mesma festa com os jovens. Você viria no carro. Viria, porque eu me desencontrei com um amigo que eu fui na festa. Aí fiquei lá com os meus amigos, os meninos. Aí eu falei, posso pegar carona com vocês se meus amigos não voltarem? Ele falou, pode, volta com a gente que a gente vai voltar lá para o bairro. Aí eu falei, tudo bem, então vou ficar aqui com vocês. Aí foi quando o meu amigo reapareceu de novo. Aí foi quando deu o horário e a gente veio embora. E admite que todos estavam bebendo. Pedi para eles tomarem cuidado, que eles estavam bebendo também. E falei com todos, mas o que eu falei mesmo foi com o Tacis, porque nós somos amigos muito próximos. Éramos, né? A maioria das vítimas morava na área central aqui da cidade, na Aparecida. E agora à tarde, os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Quem tem as informações é o repórter Juscelio Paiva. Os velórios das cinco vítimas do acidente vão ocorrer na área central da cidade. Aqui nesta funerária, na Avenida Major Gabriel, vai ser velado o corpo da Ervel e Jamile. Já os dois rapazes, o Tarcísio Henrique e o Carlos Rafael, vão ser velados numa funerária na rua Luiz Antony. Mais cedo, familiares e amigos aguardavam consternados pela chegada dos corpos. Já a Carla Caroline vai ser velada na casa da família dela, na Avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1. Outro corpo, que também vai ser velado aqui no centro da capital, é o da Cleiça Castro, que deve ocorrer num galpão do escritório da família dela. Os enterros estão marcados para ocorrer amanhã, a partir das nove horas, nos cemitérios São João Batista e no Tarumã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. A gente muda de assunto para falar agora de solidariedade. A casa dois meses, advogados fazem distribuição de sopas. Ontem, a ação foi na Manaus Moderna. Aqui a solidariedade foi pano de fundo desses 17 advogados. O local escolhido para a primeira edição do Sopão Solidário foi na Manaus Moderna e mais de 200 pessoas entre moradores de rua e trabalhadores da área receberam a sopa. Nós estamos distribuindo 200 sopas com pão e bebida para as pessoas que passam, que às vezes não tem nem onde morar, que ficam circulando por aqui. O Sopão de legumes e carne de 70 quilos terminou em menos de uma hora. Final de noite, tomar uma sopinha. Muito boa. Super agradável. Além do alimento, quem esteve no local recebeu atendimento de pressão. Olha seu Marcos aí, atendido pela Roberta. É uma maravilha porque Deus é muito grande. A gente recebeu esse convite do Conselho de Farmácia, né? E a gente foi solidário. Vim aqui ajudar as pessoas é muito bom, né? Com o sucesso dessa primeira edição, o próximo Sopão vai chegar em creches e em locais mais distantes. Tudo para ver um sorriso no rosto de quem já estava esquecido. Essa atividade do Sopão para as pessoas carentes aqui na área do Porto de Manaus, na área da Manaus Moderna. E estamos estendendo também depois essas atividades para outros polos carentes aqui da cidade e também com uma programação especial para o Dia das Crianças. Veja, daqui a pouco incêndios voltam a atingir a capital e região metropolitana. E ainda dois homens são executados a tiros nas zonas norte e leste de Manaus por envolvimento com o tráfico de drogas.